Olá, aqui é o Matheus Colombo e eu quero dar as boas-vindas para você a esse nosso novo quadro que vai começar a acontecer aqui no nosso canal do YouTube. Vai começar o quadro de perguntas e respostas sobre saúde e espiritualidade, onde você pode me mandar a sua dúvida pelo Facebook, pelo Instagram ou até mesmo aqui pelo YouTube. E nós vamos selecionar as melhores perguntas e vamos vir aqui responder você por vídeo. Então se você tem alguma dúvida, alguma pergunta que talvez você gostaria de me fazer, você pode colocar aqui abaixo desse vídeo ou ir até a nossa página do Facebook e mandar a sua pergunta por lá e nós vamos responder. Bom, possivelmente esse quadro vai ao ar aos domingos, mas pode acontecer de, eventualmente, nós colocarmos ele disponível em outro dia da semana. A gente vai vendo conforme for a intensidade e a quantidade de perguntas que vocês forem colocando aqui para nós. E a primeira pergunta que eu gostaria de responder foi enviada para nós através do Facebook e eu vou ler ela agora para vocês. Essa pergunta, ela é da Ivete, tá bom? Ela diz assim, Bem, sou reikiana, praticante de barra de axis, facilite e emitivis e busquei este mundo por tudo o que eu sentia. Sinto o que as pessoas sentem e não consigo separar o que é meu e o que não é. Isso me causa muita ansiedade e alterações de humor e muita perda de energia. Bom, é possível, Matheus, que eu posso sentir o que uma pessoa sente mesmo sem que eu a conheça? Hum, muito boa a sua pergunta, Ivete. Bom, olha só, a primeira coisa é que sim, você pode sentir o que uma pessoa sente mesmo que você não a conheça. Isso acontece por conta de um fato que nós chamamos que é o entrelaçamento quântico, hoje já comprovado pela ciência, aonde mostra que tudo no universo está conectado, que eu e você, nós não estamos separados como muitas pessoas pensam. Então, imagine uma situação aonde você discuta com uma pessoa, né? Ou uma situação que você está tendo uma conversa amorosa, amigável com uma pessoa, uma conversa normal. Quando nós estamos próximos de uma pessoa, os nossos campos de energia, que chamamos de aura, de campo eletromagnético, entre muitos outros nomes, esse campo de energia, ele tem um diâmetro, um tamanho. Então, quando nós estamos próximos de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa aqui do meu lado, os nossos dois campos, eles se interconectam, interpenetram. A partir deste momento, começa-se um processo de troca de informação. Se eu estou vibrando numa energia de equilíbrio, de tranquilidade, de serenidade, estou de bem comigo mesmo, eu estou com os meus centros alinhados, com os meus chakras em equilíbrio. Portanto, o meu campo eletromagnético também está em equilíbrio. Agora, se a pessoa com a qual eu estou conversando, ela está vibrando numa energia baixa, numa energia de negatividade, de revolta, de ira, de estresse, o meu campo, ele não se conecta facilmente com o dela, porque não há ressonância, não há uma sincronicidade energética. Agora, se eu estiver com a minha vibração baixa, também dentro de um estado de raiva, de ira, de revolta, e essa pessoa estiver vibrando dentro dessa mesma energia, eu vou me sintonizar nessa mesma frequência que ela está. E aí, nós vamos ter trocas negativas, e isso vai me sobrecarregar energeticamente. Então, veja, que dentro dessa situação, nós precisamos olhar como está a nossa frequência, como está a sua vibração, porque você está sentindo excessivamente o que o outro sente. Talvez você seja, o que nós chamamos, de uma forma bem didática, uma esponjinha. Sabe que uma esponjinha, essa que a gente tem na nossa pia, a gente passa água e ela vai absorvendo tudo aquilo? Ela absorve, a esponjinha absorve. Então, possivelmente, nesse momento, você esteja sendo uma esponja. Você está absorvendo tudo de todo mundo. Você precisa buscar formas de proteção. Principalmente durante as aplicações de reiki, se você faz com bastante frequência. Eu sei que muitos mestres, professores de reiki, dizem que não há contaminação durante uma aplicação de reiki. Mas isso não é 100% verdadeiro. Há uma troca de energia, sim. E nós precisamos estar em equilíbrio e bem protegido. Nós precisamos estar conectados com o nosso ancoramento, com os nossos mentores espirituais, nossos guias, que vão nos dar todo o amparo para que essa aplicação de reiki aconteça de uma forma mais tranquila possível. Sem a contaminação no ato, no momento, da aplicação em si. Tá bom? Então, é possível, sim, que você se contamine com a energia das outras pessoas. Então, você precisa estar ancorada, você precisa estar com a sua energia equilibrada, com os seus chakras alinhados. Porque quando os seus chakras estão alinhados, o seu campo energético eletromagnético, a sua aura, ela se expande. E, neste momento, você está protegida. Uma das formas mais eficazes e mais poderosas de você estar completamente protegida contra toda e qualquer energia negativa, não importando qual seja, é vibrando no amor. O amor é a energia mais poderosa que existe. O amor lhe protegerá de qualquer energia densa, de qualquer energia que seja desarmônica e que possa atrapalhar a sua vida. Tá bom? Se você está se sentindo sugada, cansada, exausta, depois de uma aplicação, por exemplo, isso acontece justamente porque você está doando demais o seu ki, o seu ti, o seu prana, a sua energia vital. Você está doando demais a sua própria energia para a pessoa. Tome cuidado com isso. Nós precisamos aprender justamente a separar. As pessoas, elas têm os mais variados tipos de problemas. E você, sendo terapeuta, eu sei muito bem como que é isso, porque eu já atendi muitas pessoas. Muitas pessoas. E eu sei que muitas vezes chega até nós casos muito complicados de pessoas que estão passando por doenças terminais, pessoas que estão dentro de um processo depressivo muito complicado, problemas conjugais, problemas na família. E às vezes aquilo toca o nosso coração. Nos toca emocionalmente, porque nós não somos de ferro. Nós temos emoção. e nós nos comovemos com a situação do outro muitas vezes. Mas nós precisamos buscar separar as coisas. É justamente a sua pergunta é a resposta disso. Nós precisamos aprender a separar isso. Nós precisamos entender que o ser que hoje está Mateus, ele está Mateus. mas o ser que está, ele já teve muitas outras vivências, muitas outras encarnações, muitas outras experimentações em outras épocas, em outros mundos. Então nós não sabemos a história daquela pessoa. Nós precisamos entender que eu, você, o outro, nossos amigos, familiares, todas as pessoas, todos os seres vivos do planeta, eles têm a sua história. E cada um tem o seu processo, cada um tem a sua caminhada, a sua jornada. Se nós tentarmos ser salvacionistas, nós vamos acabar nos prejudicando. Porque nós não podemos carregar o problema das pessoas nas nossas costas. As pessoas que se preocupam em excesso com o problema dos outros acabam desenvolvendo uma série de problemas. Porque se conectam de forma muito intensa, muito profunda com aquela dificuldade, com aquela dor daquela pessoa. E essa energia acaba contaminando a sua vida. Quando você se quer pegar as dificuldades, os problemas dos seus filhos, esposo, esposa, pai, mãe, tio, vó, avô, quando você quer pegar o problema de todo mundo, você vai colocar todos esses problemas nas suas costas. E essa é uma das causas, por exemplo, de pessoas que têm dores na coluna. Muitas pessoas que têm dores, problemas de coluna, é justamente porque querem levar o mundo nas costas. Então, busque separar as coisas. a pessoa tem um problema, ela está enfrentando uma situação. Tudo bem, eu sei que isso muitas vezes é muito difícil, mas nós precisamos aprender a separar o que é da pessoa e o que não é. Tá bem? Principalmente para quem atende uma grande quantidade de pessoas dentro de consultórios, quem lida com o público, médicos, enfermeiros, nutricionistas, lojistas, que lidam com muitas pessoas. Hoje, inclusive, cabeleireiros, manicure, massagistas, fisioterapeutas, todas essas pessoas que prestam serviços, muitas vezes acabam sendo terapeutas. Porque os clientes, os pacientes chegam e acabam desabafando, colocando a sua vida, falando dos problemas da família. Nós precisamos buscar entender que tudo bem, é difícil o que a pessoa está passando, mas eu não vou levar aquilo, aquele sofrimento comigo. se você permitir que isso aconteça, você pode enfrentar grandes problemas na sua vida, inclusive problemas de saúde também, porque isso vai sobrecarregar os seus sistemas energéticos e pode estourar como alguma doença física depois de algum tempo se você não bloquear isso. Tá bom? Uma das formas, como eu disse, de fazer essas defesas, essas proteções, é através da meditação. Na meditação e você fizer uma respiração consciente, quando você inspira conscientemente, respira conscientemente, a sua aura, o seu campo eletromagnético, ela aumenta de diâmetro, de tamanho. Quando você passa a fazer meditações de respiração consciente, a sua aura pode aumentar 5 a 15 metros de tamanho. Então, dessa forma, você está aumentando como se fosse o seu escudo de proteção contra essas energias. Você fica consciente de todo o processo que está acontecendo nessa situação que você está vivenciando. Tá bom? Uma outra forma de você buscar isso é através dos banhos de ervas. Os banhos de descarrego de ervas vão ser importantes se você é uma terapeuta, se você lida com muitas pessoas. E se você é uma pessoa que também não necessariamente seja terapeuta. eu acredito que as ervas podem entrar na vida de toda e qualquer pessoa. Então, é justamente isso que eu ensino dentro da minha técnica que se chama alinhamento sistêmico com ervas que é o curso onde eu ensino todo esse processo para você conseguir remover essas energias densas que estão grudadas dentro dos nossos campos energéticos. Tá bom? E além de fazer esses banhos de descarrego você aprende também a como alinhar os seus chakras e a usar as ervas de defesa as ervas de proteção enfim as ervas de várias formas justamente com essa visão sistêmica como vocês sabem a gente sempre traz aqui no canal o conhecimento do poder medicinal energético das ervas nós não trabalhamos apenas a saúde energética espiritual nós trabalhamos o todo o ser humano de uma forma holística unindo o corpo físico mental o emocional e também o espiritual então o uso das ervas dentro desse seu caso eu vejo que ele é fundamental não apenas na forma de banhos mas também até inclusive de defumações que você vai fazer na sua casa e no ambiente porque se você está se contaminando muito com essas energias das pessoas possivelmente a sua casa também esteja com uma energia densa uma energia desarmônica porque porque a sua energia está intimamente ligada à energia da casa então além de você se limpar você precisa também limpar e purificar a energia do seu lar da sua casa para que as pessoas os seus familiares também não se sobrecarreguem com essa frequência tá bem bom eu acho que era mais ou menos isso as suas dúvidas tentando responder de uma forma mais direta possível e a gente se vê no próximo episódio não esquece se inscreve aqui no canal do youtube ainda se você não está inscrito deixa o teu like clicando aqui no botãozinho embaixo do vídeo e aqui também tem um sininho que você clica nesse sininho para ativar as notificações aqui do nosso canal assim sempre que a gente postar vídeos novos todos os dias aqui no canal do youtube você vai receber no seu celular no computador a notificação de que tem vídeo novo assim você não perde nada aqui no nosso canal do youtube feito gente muito obrigado e até o próximo vídeo valeu